Olá, aqui é o Thiago Tesma e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube. E hoje eu quero falar sobre um livro, uma dica de leitura, de um livro que é realmente muito interessante, muito bom. Eu acredito que foi um divisor de águas aí, a mentalidade sobre a venda de conhecimento. É um livro chamado O Mensageiro Milionário, do Brandon Bouchard. E aqui o subtítulo diz, faça diferença e enriqueça ao compartilhar seus conhecimentos. E nesse livro aqui, eu recebi vários insights de como você pode usar o conhecimento que você tem hoje para criar um negócio, fazer uma empresa. E é muito mais fácil do que imagina. Hoje você deve conhecer aí vários infoprodutores, que são pessoas que trabalham com produtos de informação, são pessoas também que trabalham como afiliados, que vendem produtos de informação, que trabalham com cursos, treinamentos, mentorias, tem masterminds. Então são pessoas que trocam o seu conhecimento, seus insights, suas sacadas, suas dicas para o negócio, pelo dinheiro. E isso é um negócio. Então não existe um produto físico, um serviço específico ali, é mais a troca de conhecimento mesmo. E o Mensageiro Milionário, o Brandon Bouchard, que é um mestre em compartilhar conhecimento, tem vários cursos, treinamentos, ele mostra como você pode criar a sua empresa compartilhando o seu conhecimento. E não só um tipo de empresa como um curso online, mas há vários tipos de formas de vender o seu curso. Curso de baixo ticket, que pode ser, por exemplo, um e-book, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, um vídeo de treinamento de meia hora, você pode vender por um preço menor. Então, cursos já de médio ticket como um curso completo, um mini curso online, presencial, pode ser uma mentoria um pouco menor, e talvez aí já ir passando por um preço um pouco mais elevado, que são masterminds e mentorias de alto valor. E nesse curso ele explica como você pode criar isso, como você pode vender, e por que trabalhar com informação é um dos melhores negócios no momento que a gente vive hoje. Com a internet, você consegue vender esse tipo de produto com maior facilidade, sem precisar estocar e sem precisar tomar muito o seu tempo. Porque se você vende um curso online, um e-book, é muito mais fácil para você vender sem precisar estocar nada. E também, você não tem limite de tempo. Se você trabalha com um serviço, talvez você não consiga entregar, se muita gente comprar um info-produto, um curso online e você, por exemplo, consegue entregar. Então, eu super recomendo, se você tem essa mentalidade de trabalhar com info-produto, trabalhar com informação, com conhecimento, esse livro é requisito. Você tem que ler, com certeza, vai ampliar muito a sua visão. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você curtiu esse vídeo, dê um like no botão aqui embaixo e também se inscreva no canal Master AdWords para receber mais dicas de leitura, dicas sobre Google AdWords e mais vídeos como esse. Tá bom? Até o próximo vídeo e a gente se fala. Tchau, tchau.